Chega de fofoca, voltaram e pronto. É galera, é isso aí. Vamos falar aqui de Bruna Marquezine e Neymar mais uma vez. E vocês antes de mais nada já comentem aqui se vocês curtem esse casal. Apenas respondam sim ou não. Vamos testar a popularidade da, digamos, chipagem do casal Bruna Marquezine e Neymar. Então vocês escrevam aqui sim ou não, dá uma pausa e vamos de vídeo, porque nesse vídeo, galera, eu esqueci de falar o meu famoso Olá a todos do canal Hot Notícias. Agora sim, vamos falar aqui de Bruna Marquezine e Neymar. E quem é que trazemos aqui para montar esse quebra-cabeça sobre esse assunto que não cala de jeito nenhum? Então, trouxemos aqui Tice. Tice, fala para a gente que depois de muitos meses, o que você acha aí dessas idas e vindas de Neymar e Bruna Marquezine e se de fato agora é para valer. Baseado nas informações que vamos dar aqui já já e você já sabe aqui que eu já cutuquei no teu ouvido. Fala para a gente, Tice. Oi, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Hot. Olha, Hot, eu acho que isso está ficando muito chato. Essa relação desses dois aí, eu acho que já deu o que tinha que dar. Eu, particularmente, eu sou contra esse negócio de ficar terminando e voltando. Eu acho que sempre quebra alguma coisa no relacionamento. Sei lá, eu acho que os dois são jovens, são bonitos. Eu acho que ela tinha que encontrar alguém e o Neymar também. Para mim, já deu o que tinha que dar. É, essa é a opinião da Tice, né? E ela falou uma coisa, né? Quando volta uma vez, né? Mas no caso deles, são quantas, hein? 4, 5, 6? Eu nem sei. Realmente é bem complicado. Eu concordo em gênero, número e grau. E vocês concordam ou não? Mas estamos falando do casal Brumar, né? Que pode ser uma exceção. E eu sei que muita gente, apesar de tudo, quer esse casal de volta. Então, nesse vídeo aqui, galera, o que nós vamos fazer? Entendam. Vamos pegar todas as fontes que temos aí, juntar esse quebra-cabeça e, de fato, ver a situação deles, né? Uma peça-chave desse quebra-cabeça é aquela famosa curtida que Neymar deu em uma postagem de Bruna Marquezine. E logo depois ele descurtiu. Mas a galera rapidamente pescou tudo. Já printou a tela e não teve como esconder que, de fato, ele curtiu a postagem de Bruna Marquezine. Vamos lá, né, galera? Vocês não têm mais nada, estão brigados, sei lá o quê. Ele vai fazer isso a troco de nada? Bom, fica no ar aí. Não é uma prova, mas é uma, talvez, evidência. Duas, a vidente Lene, sensitiva Lene, disse que eles voltariam esse ano, tá certo, galera? E esses videntes realmente acertam muitas, hein? Vai lembrar muitas previsões aí do vidente Carlinhos, da própria vidente, que deram certo. Ok, galera? Então, é mais uma informação que temos. Terceira informação muito quente também. O Felipe Campos, da Rede TV, do programa da Sônia Abrão, disse que eles teriam voltado já, né? E, assim, em outras palavras, eles não queriam assumir por uma questão aí de privacidade, etc. Então, o Felipe Campos realmente tem fontes quentes, informações boas. E ele também disse isso. E mais uma informação que eu trago aqui, que ela viajou, né? E muitas pessoas na web comentaram se não teria sido para ficar mais perto do Neymar, mais próxima dele. São quatro informações bastante quentes que podem aí dizer que, de fato, eles já estão juntos e não estariam querendo assumir essa relação, uma vez que, digamos, eles são bastante populares, bastante famosos e sempre que eles assumem um relacionamento, é burduada de tudo quanto é lado, é chipagem de tudo quanto é lado, ou seja, prós e contras na relação deles, mas que acabam abalando bastante os dois. Concorda, Tice, não é muito fácil também você ser famoso, se relacionar e ter a internet toda aí para te detonar, né? A internet realmente veio para o bem, mas também veio para o mal. Muitas vezes aí, realmente, a galera, os haters pegam pesado. E não é muito fácil para um casal aí apaixonado, um casal jovem, lidar com tantas pessoas falando ao mesmo tempo, né, Tice? É complicado, né, Roger? Porque os famosos, eles têm a vida muito exposta, né? Mas muitas vezes são eles mesmos que ficam expondo todos os detalhes. Acho que eles tinham que ser mais reservados, pelo menos no relacionamento, né? Concordo, concordo. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu cortei, eu dei uma de Faustão, ô louco, meu. É verdade. Eles têm muita culpa disso, né, galera? Vamos combinar aqui, né? Você é famoso, ela também é, e vocês vão lá e publicam alguma coisa? Vocês querem assunto, né? Então também é aquilo, né, galera? Se vocês querem privacidade, vamos nos reservar e tal. Eu, particularmente, não posto nada, eu quero minha privacidade e ponto. Mas, a partir do momento que se eu posto alguma coisa, eu estou sujeito a críticas. É isso, galera. E vocês, o que acham? E comentem aqui, se vocês querem, de fato, aí, que eles assumam logo a sua volta, que, para mim, também estão aí já prontinhos para assumirem que já voltaram. Deixa o seu like para o vídeo, se inscreve no canal, notícias dos famosos, Bruno Marquezine, Power Couple, etc., aqui no canal Hot Notícias.